Fala minha rapaziada linda, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Cabral e estou passando aqui para conversar e te dar 5 dicas para melhorar o seu desempenho no Enem. Então já deixa o seu like aí, clica em gostei, toque o sininho também para o YouTube sempre te avisar quando eu postar uma aula nova, divulgue para os seus amigos, então agora vem comigo. A dica número 1 é se conheça. Uma estratégia vencedora requer autoconhecimento, você precisa saber como melhor você aprende. Tem gente que aprende bem fazendo resumos, tem gente que aprende bem assistindo vídeo-aulas, tem gente que aprende bem lendo, ensinando para o colega, enfim, existem diversas formas, não existe uma regra única de aprendizado. Então se conheça para você saber aquela forma de estudar que melhor se adequa a você. A dica número 2 é o Enem cobra o seu preço. É fato que o Enem é uma prova muito, muito bizarra e que cobra um preço às vezes até alto demais. Eu não estou aqui para discutir se esse preço é justo ou se ele é injusto, afinal eu acho que isso é um papo para um outro vídeo. Mas é fato que ser aprovado no Enem requer um preço, esteja sempre consciente disso. Dica número 3, vida social versus estudos. Cabral, o que você acha? Eu só estou me preparando para o Enem, eu tenho que ter vida social? Claro, você tem que ter vida social. O segredo é você saber como dosar isso. Eu conheci ao longo da minha carreira dois tipos de alunos. Alunos que sabiam dosar muito bem, sabiam conciliar muito bem vida social com estudos e foram aprovados. E alunos que não sabiam dosar isso bem. Eu, por exemplo, na minha época de aluno, eu fui esse segundo aluno. Eu desde muito pequeno, quando eu me apegava muito a uma coisa, eu não conseguia dar atenção a outra coisa. Então, galera, você tem que se conhecer, como eu já disse antes, que tipo de aluno você é. E aí você sabe como melhor dosar vida social e estudos. Dica número 4, faça exercícios. Todo mundo sabe que o Enem, ele é uma prova que exige que você faça diversos e diversos exercícios num tempo que é muito pequeno. Então, a melhor forma de você treinar e se preparar, ou ainda se tornar um aluno de alta performance para o Enem, é fazendo exercícios. Pra quem me conhece, sabe que eu digo que se preparar pro Enem é igual a você se preparar para uma maratona. A maratona é um tipo de corrida, então você se prepara correndo. Não adianta simplesmente você se preparar assistindo a diversas maratonas em vídeo, se você não correr. Se o Enem é uma prova que vai exigir que você faça exercícios, não tem jeito. Você tem que fazer exercícios. A dica número 5 é, seja disciplinado. Eu conheci diversos tipos de alunos, alguns alunos com mais facilidade em Química, outros com menos. Alunos que estudavam de diversas maneiras, cada um com suas particularidades. Mas, se esses alunos que foram aprovados, se eles têm algo em comum, é a disciplina. Tá ligado no poder do hábito? A disciplina, ela traz o hábito. O hábito, ele faz valorizar o treinamento, traz o foco. E, com isso, você chega à aprovação. Um atleta de alta performance, ele é extremamente disciplinado. É isso que faz, às vezes, a diferença entre ser um atleta de alta performance e não ser um atleta de alta performance. É a disciplina. Vocês têm que ser disciplinados. Galerinha, se você curtiu esse vídeo, então, novamente, clica em gostei. Toca o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu postar aqui aulas e dicas de estudos. E eu quero dizer que foi um imenso prazer ter estado aqui com vocês. Tamo junto sempre, rapaz. E um beijo. É nóis.